Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá ok? E se você já desceu o seu like, coloca a hashtag like Se você gosta do Ben 10, coloca a hashtag Ben 10 Se você gosta dos Alex do Ben 10, tá? E se você gosta dos jovens titãs, coloca a hashtag jovens titãs aí Pra mim ver qual que vocês mais curtem aqui, fechou? E se você é novo aqui no canal, se inscreve, mano Se inscreve que é muito importante Deixa o like aí E se você quer um salve, coloca a hashtag salve aí nos comentários Que eu vou estar respondendo todos vocês, mandando um salve pra todos vocês, fechou? Então, lembra de seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela, tá na descrição Fiquem com o vídeo e é nóis! Aí chamas, aí chamas, chegamos na turra dos jovens titãs Eu sei que você não quer falar comigo, você tá bravo Porque eu também saí do Omnitrix, você não queria que eu saísse Mas eu saí, tá? Eu saí Eu sei que você ia ficar me ignorando o tempo todo Mas você vai escutando o que eu vou falando, já me seguindo, tá? Porque, ó, hoje a gente vai lá destruir esses jovens titãs aí Eles não se acham tão bonzão, tão famosão aí Falando que é eles que dominam tudo Mas que vai dominar nós, os aliens do Ben 10, tá? A gente tem que destruir ele Ó, eu trouxe meu solquilho aqui de uva E também eu peguei uma maçãzinha pra mim comer, sabe? Porque eu gosto E eu também vou com aquelas bombinhas aqui E aquele isqueirinho que você me emprestou Naquele dia, ó Aí eu vou usar hoje, tá? A gente vai explodir tudo aqui nessa torre Então, espero que você me ajude, tá? Não fique me ignorando Olha pra mim Olha pra mim, tá? Tá pensando o que? Só porque você saiu do mesmo lugar aqui Ou você tá pensando que é um bozão Ó, me respeita, tá? E às vezes eu vou falar tudo por bem Depois que você não tá me ajudando na missão aqui Tá, vamos entrar nessa torre lá Ó, toma cuidado nessa torre Porque aqui tem um muito leigo E nós somos dois só Mas não é forte, tá? Não é forte e a gente consegue destruir ele Eu acho, né? Mas beleza Ai, calaca, tá Deixa eu só vim aqui Vamos ver se não tá aquele mutano aqui escondido Já pra proteger a torre, né? Então vamos ver aqui Não tem nenhum bicho por perto não Acho que ele não tá aqui não Tá, mas beleza Vamos subir aqui Me segue Me segue, hein? Me segue Ah, você é bom que você tá me escutando Me segue, tá? Senão o bagulho vai ficar louco O bagulho vai ficar loucão, filhote Tá, aquela Fala que eu tô com medo Então eu não ia falar não Mas Olha só Eu vou depois Vou botar o endereço dele na internet Vou postar no YouTube É mesmo? Vamos postar no YouTube o endereço dele depois Caso a gente não consiga destruir Aí vem outras pessoas aqui E papoca tudo também Ou então É mesmo? Vou fazer isso Os vilão vai vir aqui tudo destruir esses jovens titãs Mas a gente não é vilão, né? A gente vai destruir, tá? É porque eles querem aparecer demais Então a gente tem que dar uma forcinha, né? A gente vai fazer eles aparecer Na explosão Tá, bora lá. Tá. E como é que entra aqui? Como é que entra? Ó, tem uma porta secreta aqui, ó. Você tem que comer cuidado, tá? Aí eu vou tomar meu suquinho aqui. Já tô com sete. Nossa, bom, bom. Vem, vem comigo, Xamu. Vem. Ô, louco, vem, Xamu. Ai! É o bicho. Xamu, isso aqui é... Oxamu, você para, tá, de ficar fechando a porta aí toda hora. Você tem demiş? Tá retardado. e aí olha o que é isso tá fechão caraca e aí o tamanho dessa torre o bebê de bem bem daí daí poderá tá sei lá colocando o homem que tem de aumentar o tamanho né sei lá como é que a cabeça dele mas vai ser louco no tamanho tá aqui agora ver o que tem aqui aí eu vou descer eu vou descer chamas para chama eu sabia que ele é preguiçoso de uma descada se for para me matar me matar todo mundo que eu sou mais forte que ele eu sou quatro braços e o louco tem uma nave zona aqui e eu chego você veio né a boa já fala que era um babaca não que eu perdi isso olha que louco você caraca que da hora que eu acho que ficar nave dele tá bom eu vou sair daqui daqui a quem se lave algum deles para cá da hora meu deus que louco isso aqui tá vamos vamos chama agiliza aí fomos nas canelas temos nas canelas que nós temos que chegar lá em cima logo já cair a pessoa na vida eu sei que você vai ficar usando seus poderes para transportar para mim eu sei seu babacão tá eu vou subir fica aí eu acho deixa ele lá então eu chamo já preguiçoso mesmo vou falar todo o bem daí depois vou falar todo o bem e e vou falar todo o que eu vou falar que ele tá tudo na minha missão ai aqui vendo eu falei que ele tá usando os poderes dele então que é isso aqui eu acho que alguma coisa de treinamento deles cara você tá com medo essa lá me dá aqui tocar né eu acho que alguma coisa de treinamento deles cara você tá aqui de novo vai ficar lá em cima vai você não faz nada só vem olhar e pronto meu 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 Deus do céu não é que eu vou voltar lá para cima que eu vou botar fogo nesse jogo nesse bagulho aqui você também vai botar fogo né que você é por causa do fogo vou expulir tudo aqui agora vou matar esse jovem dentro de dois mais gente boa vou causar aqui daqui a pouco já mudou uma esposão aqui já para o céu só que eu cheguei cheguei com tudo aqui você vê tá pensando que eu tô com o que tá aqui é para explodir vamos fazer assim vou fazer assim já vamos preparar nossa saída que eu falo aqui e também tá vem vem ai corre babacão ai 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 papou com tudo vem no chão meu Deus quanto bicho na minha mão quanto lixo tá vendo o chão ai ai a gente chegou causando já que aí é pode aplicar então eu sei que você não tá me apoiando nessa missão vou começar a marcar de jornais louca você vai ver eu vou subir lá em cima agora e é porque eu subi lá embaixo é complicado e eu vou ah você vai vir né agora eu sei que você vai vir caraca quanta escada hein meu Deus eu deveria ter que colocar no elevador mais chique será que eles estão aqui não sei eu vou lá no topo logo mesmo quero explodir logo o topo que é o foco da da missão aqui eu tô aí ver é aqui não não é aqui não tô não é aqui não é como é que sabe lá não tem escala aqui ué tá eu vou usar meus poderes de de pá de meus braços para não poder subir vamos lá um vou escalar vou escalar escalei boa boa consegui escalar tudo consegui escalar eu sou muito bom e o chama ficou o chama ficou porque ele é uma jamanta uma jamanta mesmo meu Deus bora lá agora agora que eu quero aqui o meu superpoderes hoje eu tô faca em eu tenho que comer umas proteínas aí na minha vida ô filho é aí cara não sai desse daqui aîn ai né e aí seus babacão ai aí eita piuva ai 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 que ai que explosão meu do céu papocando tudo tá papocando Cadê o Chamas? Olha eles tão ali Cadê o meu esquelinho agora? Eu acho que eu vou embora Falou, o Chamas babaca me deixou sozinho Meu Deus, ele me paga Eu vou falar tudo pro B10 depois Chamas Escloto